Viva o Amor, um famoso ator da Rede Globo que a televisão surpreendeu muitos dos seus fãs ao publicar uma foto dando beijos no namorado. Isso é matéria que foi publicada no site que teve foco. O namorado desse ator é um arquiteto, já já falo quem é, boto fotos. As fotos estão repercutindo bastante nas redes sociais e muita gente espantada porque não tinha ideia desse namoro. Mas antes eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, dá o seu joinha porque ajuda bastante a gente. Lembrando que você pode dizer seu nome, a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram, essa faixa branca aqui embaixo. Segue lá, arroba jornalista Fernando Borges. Um prazer te ter na minha rede social. Um ano de mudanças, um ano de amor. Muitos atores assumindo seus romances, inclusive atores que são gays. Esse ator é um galã da emissora que fez vários trabalhos na Rede Globo e na televisão. Um ator conhecido, um ator querido. É o ator Flávio Baurac, gente. Ele que fez recentemente o especial Falas Negras, onde deu vida ao abolicionista Luiz Gama. Ele acabou assumindo na internet o namoro com o arquiteto e urbanista Hélder Mendes. E olha só nas riques sociais, o ator Flávio Baurac com o seu namorado. Ele usou as riques sociais para expressar esse romance. E a gente, claro, deseja que esse casal seja bastante feliz. Eu te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau.